E olha a dor de cabeça para o técnico Dunga. O meio de campo da seleção pode ter poucas opções para o jogo contra a Holanda. Um desfalque já é certo e outros três jogadores preocupam. Torcedores, nem pensar. Os jogadores ficam bem longe. Por isso, as lentes têm que ser caprichadas para fotografar o treino da seleção brasileira no clube de golfe, onde a equipe está concentrada, em Joanesburgo. No gramado, só os reservas. Os titulares, que venceram ontem o Chile, foram poupados. Felipe Melo e Júlio Batista também não treinaram. Fazem tratamento médico e têm pequenas chances de enfrentar a Holanda na sexta-feira. Quem mais preocupa é Elano. O meia participou dos exercícios, mas voltou a sentir dores no tornozelo direito e deixou o treino antes dos companheiros. Vale lembrar que o meio campo tem outro desfalque. Ramírez, que ontem levou o segundo cartão amarelo, está suspenso.